Olá, tudo bem? Oi, tudo bem? Eu quero te fazer um convite. Que tal cursar o IFSP? Você conhece? Não, não conheço. O IFSP é muito bom, com ensino de qualidade. E as instruções já começaram e vão até o dia 25 de junho. Vamos lá? E quais são os cursos? Ah, tem uma variedade de cursos. Por exemplo, administração, logística, mecânica, química, comércio, design de interiores e muito mais. Você pode acessar o site, onde terá uma lista com todos os cursos e você escolhe o que mais combina com você. Aham, e onde é que fica esse lugar que oferece esses cursos? Então, no mesmo site, você pode procurar qual o curso disponível na unidade mais próxima de você e daí realizar a inscrição. Eu não sabia e nunca tinha visto. Então, que tal nós vermos um vídeo com todas essas informações? Processo seletivo 2017, segundo semestre. Cursos técnicos no Instituto Federal de São Paulo. São mais de 2 mil vagas em 26 campos espalhados por todo o Estado. Inscrições gratuitas de 29 de maio a 25 de junho. A seleção será feita por análise de histórico escolar. Não tem prova. Para mais informações, acesse www.ifsp.edu.br. Prepare-se para o futuro. Prepare-se para a vida. Seja aluno IFE. Já no ensino fundamental, já queria uma instituição que fosse de um alto nível. E eu conheci o Instituto Federal por amigos. Quando eles já falavam, meu, de verdade, eles falavam e eu ficava alucinado com essas coisas. Porque eles falavam o que tem aqui no Instituto e não são coisas comuns de você ver em qualquer escola. E eles falavam e depois que eu entrei no Instituto, foi só uma confirmação de tudo que eu ouvi. Depois que você passa da prova, é um outro mundo que você conhece aqui dentro. E pode ter certeza que é muito melhor do que todo mundo fala ou conta. Mas quando você entra aqui dentro, você percebe que é muito melhor do que você ouve lá fora. Porque você vive isso no seu dia a dia. Além da parte que dá para perceber muito claramente que o Instituto dá de material, de suporte, de professores do tipo. Você acaba aprendendo também como lidar com pessoas, com diferenças, com coisas de todas as formas que você vê aqui dentro. E quando você entra aqui, eu tenho certeza que metade ou até mais, quase todas as pessoas que entraram aqui, entraram de uma forma e com certeza saíram muito melhor. E fora também a formação dos professores. Aqui você tem praticamente quase todos os professores que são doutores e mestres. Então é uma coisa que ajuda bastante no dia a dia. Porque, por exemplo, você está no meio da aula, você não entende uma coisa e você perguntou para o professor. Ele vai virar para você, vai explicar e ainda vai dar exemplos. Você ter um diploma no Instituto Federal não é qualquer pessoa que você acha no mercado hoje que tem. E que, por exemplo, se forma com a qualidade que o Instituto Federal fornece para todos os alunos dele. Pois é, viu só? Que legal! Ah, e como faço minha inscrição? Você precisa acessar o site do Instituto Federal de São Paulo, o IFSP, e realizar o seu cadastro juntamente com a sua inscrição, com seus dados pessoais. E enviar. O IFSP vai analisar suas informações. Entendeu? Porém, é necessário que você esteja cursando o segundo ou terceiro ano ou já ter concluído o ensino médio, para daí realizar a inscrição. Entendi. Eu vou fazer sim. E obrigado por me avisar. Que legal! Vamos lá, então? Vamos! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto